Olá, este é o Bloco Civil Imobiliário. No dia de hoje tenho a enorme satisfação de novamente reencontrar o professor Melin Chalub, maior autoridade de direito imobiliário do país, que já tratou a respeito de alienação fiduciária com a gente e agora vai tratar um pouquinho a respeito, no momento relevante econômico do Brasil, a respeito de extinção de compromisso de venda e compra. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos receber novamente aqui no blog para tratar sobre um assunto de tamanha importância. Eu que agradeço essa oportunidade de participar desse blog tão importante num momento difícil como esse da nossa economia. De fato, professor. Professor, vou primeiro traçar um momento do mercado muito diferente de um momento que a gente vive atualmente. O consumidor, seja porque não conseguiu financiamento, seja porque desistiu do compromisso de venda e compra, num mercado em alta, com os imóveis se valorizando imensamente, ele procura a construtora e informa a necessidade de existência, de extinção daquele contrato. Ele se arrepende daquela conta. Por que aquele imóvel que ele pagou no valor de 200 mil reais e atualmente ele vale 400 mil reais, a incorporadora não apresenta muito óbice para a extinção daquele contrato, até porque ela sabe que ela vai conseguir revender por um bom preço e ela consegue rapidamente recolocar esse bem no mercado. Tempos atuais. O sujeito, ele paga o valor de 400 mil reais neste imóvel, a incorporadora já não consegue vender pelo mesmo valor, ele não consegue o financiamento, ele procura a empresa para realizar a existência deste contrato e agora as incorporadoras, de uma forma bastante justificável, ela diz que simplesmente nesse momento não se pode realizar o distrato. Eu queria saber, pela súmula número 1 aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela súmula 543, aparentemente, nos dá a ideia, pela leitura da súmula, que o consumidor, mesmo inadimplente e a qualquer tempo, de forma imotivada, ele pode se arrepender. A incorporação imobiliária, no regime da incorporação imobiliária, admite-se a extinção do contrato dessa maneira? Essa questão é uma questão realmente controvertida e delicada nos dias de hoje. No meu modo de ver, essa súmula que admite a resolução ou a desistência, mais precisamente, como diz a súmula, do contrato de compromisso de compra de venda na incorporação imobiliária, contraria frontalmente a lei 4.591 de 64. Por quê? Porque o artigo 32 da lei 4.591, no parágrafo 2, dispõe que o contrato de promessa de venda ou de promessa de sessão de frações ideais e unidades em construção pelo regime da incorporação imobiliária é irretratável. E é uma razão de ser. E é irretratável. Então, vejam vocês a força dessa irretratabilidade. Não se trata de um contrato em que os dois contratantes escolhem definir aquele contrato como irretratável. Não. É a lei que define o contrato de promessa nas incorporações como irretratável. E qual a razão disso? Por que a lei vem definir como irretratável? Tem dois propósitos. Tem o propósito de proteger o consumidor, adquirente, contra o interesse do incorporador. De, num momento de euforia do mercado, querer retomar o imóvel, desistir da promessa de venda que fez e retomar o imóvel para ter um lucro maior. Protege o consumidor nesse sentido. E protege o negócio da incorporação. Não protege o incorporador, protege o negócio. Por quê? Porque o negócio da incorporação é desenvolvido com um capital arrecadado pelas promessas de venda feitas durante a construção. Porque o contrato de incorporação imobiliária, como a gente sabe, ele se caracteriza pela venda de unidades como coisa futura. Perfeito. E por isso ele comporta, ele importa em captação de recursos do público para a realização daquele negócio. É um negócio parecido com um project finance, em que para a realização de um determinado empreendimento, empresas se reúnem e fazem o orçamento daquele negócio e avaliam a capacidade de captação de recursos para a realização do negócio, liquidação do passivo e obtenção do retorno do investimento. Esse é o mecanismo de uma incorporação imobiliária. Assim se faz uma incorporação imobiliária. E a lei cuidou, não só de definir como tal, um contrato irretratável para atender a essa necessidade do negócio. Tanto que a lei permite, e isso é uma exceção nos negócios de compra e venda de imóveis, a lei permite que num negócio de incorporação, ou seja, num negócio a ser realizado no futuro, o incorporador avalie a capacidade do mercado de absorver as unidades e de gerar receitas, permitindo que, nos seis meses após o lançamento da incorporação, ele tenha o direito de desistir. Porque se ele verificar que o negócio não é capaz de autossustentar-se, ele desiste. Ele desiste em favor do seu próprio negócio e em favor dos adquirentes. Porque se não houver receita, não será possível realizar e não vão receber as suas unidades. Essa é a razão de ser da irretratabilidade da promessa de venda nas incorporações imobiliárias. E é, contrariamente a isso, vem a súmula e dispõe que qualquer adquirente, a qualquer tempo, tem o direito de desistir imotivadamente. E me permita concluir. O fato do contrato ser irretratável não significa que o contratante é obrigado a cumpri-lo até o final, ainda que venha a falir. A falir, a ficar insolvente, enfim. A banca outra, não. Evidentemente que os contratos podem ser rompidos por várias razões, por incapacidade de pagamento, enfim. Mesmo o contrato irretratável, ele pode ser desfeito, pode ser rompido. Mas, no caso de rompimento do contrato irretratável, não só o instrumento do contrato prevê as penalidades, que as perdas e danos, desculpe, as penalidades a que está sujeito o contratante que deu causa ao inadimplemento, para evitar que o outro contratante sofra os prejuízos daquele desfazimento. E, por isso é que nada impede que, por razões que ocorram no curso do contrato, o consumidor não possa cumprir o contrato e tenha que desligar-se do empreendimento. Para essa hipótese, para essa hipótese, a lei 4.591 instituiu um regime, um procedimento específico, no artigo 63, que é o leilão da unidade do condomínio inadimplente, do adquirente inadimplente. Qual é o propósito da lei quando regulamenta a liquidação, a composição dessa situação de inadimplemento mediante leilão? O que a lei visa é, em primeiro lugar, recompor o capital da incorporação. Ao recompor o capital da incorporação e depois entregar ao inadimplente o saldo que restar, ao fazer essa recomposição do capital, da incorporação, a lei está protegendo a comunidade dos demais consumidores. Claro. Então, é um tratamento um pouco diferenciado do que se vê na jurisprudência atual com a aplicação do Código do Consumidor, do artigo 53, que reconhece o direito de desistência, porque a lei das incorporações protege a coletividade dos consumidores, respeitando o direito individual daquele inadimplente. Perfeito, professor. E, na realidade, o que a gente tem observado também é que há grupos de consumidores que realizam desistência. Por quê? A gente tem, como o senhor disse, um consumidor que, eventualmente, ele está com uma dificuldade financeira e que, eventualmente, ele pretende desfazer daquele negócio porque ele não consegue mais obter o financiamento, porque ele perdeu o emprego, essa é uma condição. Agora, a gente tem um outro grupo também de consumidor que ele adquiriu o imóvel, mas por que o imóvel vizinho ele está num preço melhor, ele pura e simplesmente pretende desistir desse contrato firmado para celebrar o contrato com o vizinho, que lhe é mais vantajoso. E, de fato, se todos esses consumidores se desfizessem desses contratos, você teria a inviabilidade da construção daquela obra. Exatamente. Exatamente. E, nesse caso, nós estamos não diante de um consumidor, ou seja, aquele que é o destinatário final para uso próprio. Estamos diante de um investidor. Ou de um não, ainda que não seja investidor, mas de uma pessoa que não adquiriu como destinatário final para a sua moradia. Na realidade, o adquirente merecedor de uma tutela especial é aquele destinatário final para a sua própria moradia. O investidor, ao comprar com esse interesse de lucrar, que é legítimo para todos nós, para qualquer de nós, ele está correndo os riscos típicos do negócio. Então, esse consumidor não tem, não tem, não é merecedor de uma tutela diferenciada de um negociante qualquer. Ele é um negociante que realizou um negócio a risco e tem que assumir o risco. Se ele se tornar ainda adiprente, ele se sujeitará às penalidades previstas no contrato. O pacto, que foi um pacto que agora se coloca, celebrado no Rio de Janeiro, mas que, enfim, ele acabou não prosperando porque ele teve, por parte do Ministério Público, da Defensoria, muita retaliação, mas ele previa uma multa, nesses casos, ou seja, a incorporadora poderia realizar, aplicar uma multa de 10% sobre o valor do contrato, ou em alguns casos, parte do que foi pago. Enquanto a jurisprudência aqui no Tribunal de Justiça, em alguns casos, ela determina a devolução de 90% dos valores. De fato, a gente começa a ver agora alguns julgados que, diante da crise econômica, já tem autorizado a retenção de 50%. Mas essa insegurança jurídica culmina no construtor. Ao longo do contrato, simplesmente não saber se ele deve ou não realizar a devolução dos valores, o que é o valor correto, e existem alguns projetos de lei para tratar a respeito disso. Um deles do candidato, que é o prefeito Sérgio Sorroso Mano, e outro do Romero de Castro. Você acredita que a necessidade efetiva de alteração na Lei 4.591, basta a gente se atentar àquilo que já dispõe a Lei de Incorporação Imobiliária? Aí eu acredito que não há necessidade nenhuma de alteração legal. Eu acredito que não há nenhuma necessidade de alteração da lei. A lei regulamenta, o leilão extrajudicial previsto na Lei 4.591 é o procedimento adequado para este tipo de negócio. Porque ele é um mecanismo de proteção do negócio. e a proteção do negócio é a proteção dos participantes dos negócios, que são o incorporador, que exerce uma atividade empresarial legítima, e os adquirentes, que são os consumidores. Essa coletividade é que merece ser protegida. Esses contratos são contratos comunitários de modo semelhante aos contratos dos consórcios, por exemplo. Então, claro, há distinções entre o contrato de promessa de venda na incorporação e o contrato de consórcio. Mas, em ambas as situações, há um contrato comunitário. Esses contratos são considerados contratos comunitários. E, por isso, o STJ, depois de muitos anos de debates sobre a restituição dos recursos, das prestações pagas pelo consorciado e da de implante, acabou por firmar-se no sentido de que a devolução só se dará ao final do grupo, ao final do encerramento do grupo. Claro. No encerramento do grupo, quando todos os consorciados que permaneceram já foram aquinhoados com os bens pelos quais pagaram. Situação semelhante é a da incorporação imobiliária. Por que fez isso o STJ? para proteger o capital desses consorciados, desse grupo de consorciados? Respondendo a sua pergunta, eu acho que não há necessidade de alterar este sistema, esse mecanismo que há na lei 4591. Mas, a despeito disso, e tendo em vista que existe no ordenamento, e não há como afastar do ordenamento, a resolução da promessa de compra e venda, como a resolução de qualquer outro tipo de contrato, é conveniente que, ainda que não haja uma alteração legislativa, que haja um consenso entre os setores de proteção do consumidor e os empresários, no sentido de encontrar um ponto de convergência nessas penalidades, nessas regras de desfazimento, de devolução de quantias pagas, do momento de se devolver, com a visão global da situação. Do cenário econômico. Do cenário econômico todo. É claro que há uma insegurança jurídica muito forte do mercado. O mercado está inseguro, incapaz de fazer novos projetos, novos lançamentos com a velocidade, com o ritmo e com o volume que a sociedade requer, exatamente pela falta de segurança jurídica. O pacto, que teve a vigência suspensa, está sendo revisto. há discussões no mercado sobre a atualização e alguns ajustes em algumas das suas cláusulas. Eu acredito que se possa chegar a bom termo nesses ajustes. E talvez, a partir daí sim, o mercado ganhe confiança para novos investimentos no mercado imobiliário. Professor Melen, eu queria agradecer mais uma vez imensamente a sua entrevista para tratar de um tema tão atual, tão relevante, que merece ser efetivamente discutido nesse cenário de dificuldade econômica que a gente vive, sobretudo, no mercado imobiliário. Sem dúvida. Eu que agradeço. Obrigado.